Ai ai ai, será que conseguimos a última cidade hoje? Que saco... Cara, eu tô cansado pra caralho hoje hoje Então, tô cansado porque meu trabalho não tem nada a ver igual o teu, né, mas... Porra, a gripe que eu tô... Mano, não parado, tô cansado basicamente, velho, mas é mais... Se eu não tivesse feito amizade com a moça do ônibus, eu tinha parado lá no final Já vai gritando no ônibus, Rogério, Rogério, Rogério Cara, mas tá foda, meu irmão era pra ter ido hoje, mano Aí nós acabamos só uma hora, duas horas, entendeu? Choveu? Tinha que subir a escada toda lá com a massa, jogar lá em cima pra depois eu começar a trabalhar Mas por que que cê não fez... Não fez... Não fez guincho, meu irmão? Então, é porque é só aquele pedacinho, entendeu? Aí não ia... Eu já tinha carretinho pra montar tudo bacaninha ali Só que acontece... Ele não ia mexer ali agora... Ah, do nada ele resolveu É a de madeira que ela veio? Hã? Eu nem vi direito a de madeira É de ferro? É uma escada que tinha ali antigamente Depois eu vou te mandar as fotos de como era antes aquilo ali e como tá hoje É uma escada de ferro antiga que tinha Aí ele arrancou ela e me deu a escada Eu falei, mano, vou usar a escada aqui o máximo que eu puder e depois eu levo embora Claro... Ainda bem que cê não levou Aí deixei a escada lá e tipo assim... Aí agora o que acontece? Ele queria bater o negócio lá e eu falei, ok, vamos fazer o seguinte Vou chamar mais um Aí um faz a massa aqui embaixo, passa pro cara na escada Os caras passam a massa lá e rapidão termina, mano Aí tipo assim, é acabar e ir embora Porque... Ali é grandinho pra caralho e vai pegar um pouquinho de massa lá, mano Aí não, beleza É isso que eu falei, a laje é grande pra você ter feito, não sei, na mão, no negócio, sei lá Hã? Eu achei a laje grande pra você ter feito na mão Não, mas ali era só contrapiso, gente Não, não tava batendo laje não, cara, não tava fazendo contrapiso Aí não é tanta massa aqui Só aquela massa de areia e cimento passada na régua, entendeu? Não, eu sei, mas mesmo assim pelo tamanho, não foi muito tamanho assim Não, é grande, é grande Mas ali igual a outra, a parte de baixo lá Eu fiz num dia, rapidão Esse é rápido pra fazer Só que lá em cima, aconteceu o que? Eu falei com ele, eu falei, ó Vamos deixar um piso niveladinho, bacaninha aqui, pá Com dois ou três centímetros de caída no mínimo Que porque, tipo, no futuro você resolve colocar um telhado aqui, mano Vai ficar uma rampa aqui, tá ligado? Vai ficar uma poça maravilhosa Aí, o que acontece? Ele, ah, não, não vou fazer isso não Pode pôr uns quatro centímetros de caída Aí eu falei, beleza E tem uns cano que passa lá, então Pra cobrir o cano Já era quatro centímetros É, tem uma grossura grande, hein? E aí você imagina, lá na frente Quer dizer, eu não entendo, mas acredito que quatro centímetros de massa é peso pra cacete Não, pensa num copo aí, eu vou te falar Tá o copo americano? Sei Não, eu sei que é quatro centímetros Não, mas eu tô falando assim O copo americano é o pano que eu tinha que cobrir Ah, tá Entendeu? Dá uns cinco, sete centímetros, né? Dá, ué Aí, tipo Foi massa pra caralho Mas só que Tem a bitoneira Tem as parada tudo Era só ter mais um na escada ali, mano Que ali era rapidão Só tava você e mais um? Só eu e mais um E era pro meu irmão ter ido Meu irmão encheu o cu na cachaça ontem e não foi Eu vou fazer um Já iniciei um comboio Tô pegando uma carga Você quer fazer uma coisa? Senão eu já vou meter marcha Não, eu tô entrando lá na cidade agora Que eu marquei com o cara encontrar ele agora Aqui Sabe aqueles caras do Canadá? É Ele manda um 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 Aqui no No Discord aqui Ele tem um comboio lá, gente Ele tem uns negócios tudo lá De Euro Truck Falei com ele, mano Aí tá assim, mano Na moral, tô querendo parar com isso aqui E meter marcha com Euro Truck, mano Euro Truck que é minha língua Eu falei, mano Você tá falando com os caras certo, velho É mesmo? Eu vou ver na hora que ele mandar com ele Eu vou mandar ele Hoje eu vou ver se eu consigo comprar Hoje não, né? Nesse mês aí Porque Eu termino nessa cidade E não tem uma cidade pra abrir Você fala que é do Euro Truck? É Falta só mais uma E eu não consegui nem Agora eu não consegui pegar da onde eu tô Carga direto Então eu tô indo pra uma cidade do lado Pra ver se eu consigo ir daqui Pra cidade que eu quero Aí termina a cidade Carga direto Carga direto Carga direto Porra, na cenoura foto Porque não tá bem Eu sei que você pegou o negócio firme Tá fazendo direito, tá legal Mas Não tá saindo do que nós conversamos Aí depois a gente conversa É, não, eu preciso falar isso aí Com o Ismael, mano, sobre isso aí Já chamar os dois pra conversar lá Que realmente não tá, não Mas eu vou deixar pra falar isso lá Eu decidi, é que assim O que a gente poderia falar Não tem nada a ver com o RP Porque foi o que a gente combinou Você fez uma série de coisas Onde eu não estou participando E não era isso que eu tava falando Já te falei isso Não, mas você não tá participando Por não tá lá Mas aí é que tá Aí é que eu tô tendo, tipo assim Eu tô vendo Fora de ciúme, hein, brother Nada de ciúme, mano Até que eu que coloquei Porque eu sabia que ia acontecer isso Dá certo o que eu quero dizer Mas eu não pensei Que você ia tomar umas atitudes assim Tipo É... Em tomar decisões Entre você e ela, vale Eu quero dizer que eu já falei da outra vez E outras situações também De, tipo, meu É... Armas Vou te dar só um exemplinho Eu não queria falar Mas vamos falar aqui Armas Esquece arma, mano Esquece bala Esquece... Era isso que eu tava pensando Mandou? Você vai cuidar disso? Eu vou cuidar disso Outra Líder Seria Você, a Nath Eu, o Tcheco e o Ismael As principais Não tem que ficar um Tem que dar satisfação ao outro Entendeu? Era esse o meu pensamento Não aconteceu Entendeu? Aí você falou assim Eu falei Nando Eu quero cuidar das armas Então Aí você falou Não, mas que eu tenho que ir lá Que tem que ir Não, não precisa Eu nem que eu precisa Tudo bem, Nando Mas, Nando Eu achava que ia ser dessa forma Por isso que eu não tava com você Mas é dessa forma, Rendi Mas eu preciso ir lá, cara Você precisa ir lá Mas é assim Você precisa ir lá Depois que eu fizer Porque é assim Não, mas não é isso Você que não conseguiu De repente, lá atrás Na hora que a gente conversou A gente tava bem rápido E precisou acontecer isso Pra gente esclarecer Rendi Eu descobri uma coisa Em você, mano Há muito tempo Eu não tinha percebido isso Mas você escuta o que a pessoa fala Mas não entende Não, não Eu entendo perfeitamente É isso que tá Só que daí O que adianta eu entender O que você falou E tá Ou mal esclarecido Ou descombinado Todo mundo entendeu Só você que falou Não, mas é que Não existiu conversa E é isso que você tá entendendo, Anandô O que eu e você conversamos Os héteros Ninguém conversou Você entende o que eu quero dizer, meu irmão, amigo? Eu e você Esquece Chespa Esquece Ismael Esquece todo mundo O que você e eu conversamos Ninguém conversou E de repente Eu não fui claro Até que tava vindo uma situação E não era o que eu queria, entendeu? E aí do fundo do meu coração Não era o que eu queria, meu irmão Era o que eu queria Era você Eu participava de tudo Pô, eu coloquei Eu coloquei Eu dei a ideia Eu falei Não, não Vai você, Canata Porque você já tava namorando Tava de ideia Eu falei Pô, ia ser legal os dois Como casal Papá, papá O irmão mais velho O irmão mais novo Só que de repente Você entrou Eu sei que você tá seguindo Como é que fala? As regras da cidade Não tô nem falando Que esse senhor é isso Mas o que nós Combinamos Não ia dar em nada de conta Com a regras da cidade É isso que eu quero dizer Só vou te dar um ponto rapidinho Aí você fala Eu não falo mais nada Você falou assim Ah, que eu tenho que ir lá Não Eu jamais faria qualquer coisa Imagina que assim Eu tomo conta Eu não sou Dentro da cidade Dentro da cidade Eu sou abaixo de você Entre nós Não existiria Então o que eu quero dizer É o seguinte Eu iria tomar conta A única coisa que eu peço De já pedir desculpa E agir errado Foi pegar um dinheiro Que não poderia ter pego Sem comunicar Mas a questão de negociar E tudo mais E ir atrás Era eu que queria É isso que é o foda Então deixa eu só terminar Eu juro pra você Que eu não vou falar E você vai falar tudo Pois é, mas você não precisa Falar mais Porque o ponto que eu quero Que nós convencermos É que tem mais nada Tá mais uma situação E eu juro que eu não falo mais nada Pode ser Não, mas espera aí Depois você vai pra outra situação Vamos discutir uma de cada vez Não pode misturar tudo Não, não A outra liga com essa É coisa assim É coisa que você já entendeu A pessoa da compra Primeiro vamos resolver essa Não, primeiro vamos resolver essa Deixa eu te explicar uma coisa Você lembra o dia Que eu falei que você ia dar reunião Você lembra o dia Que o cara falou Que a gente pegou a facção Aí a gente vai ter que ir com a RP Já tá colocando É essa caragem Você lembra o dia Que a gente foi pegar a facção Você lembra o dia Que a gente foi pegar O que que a gente escutou Que o cara falou Lá na hora de negociação É, cara Você pode colocar novamente Pra eu recordar Ele falou assim Aqui na cidade Funciona o seguinte Os líderes Porque aqui só tem Só tem três Três cargos Líder Líder Ou seja Líder e vice-líder É a mesma coisa Membro e membro-aprendiz Eu falei Mas e os gerentes Negócio? Não É membro e esse Eu falei Tá, e na hora da negociação Os líderes negociam Aí depois Se você quiser Como é que fala? Estabelecer Quem que vai fazer isso Quem que vai fazer aquilo Beleza Mas é os líderes negociam Ou seja Os caras Tipo assim Vou te dar um exemplo Você lembra o dia E você acha que ele tá ligando De eu ir atrás do contato Chamar ele Fazer a negociação E ele falar Ah, eu jamais iria Na primeira vez Ir numa negociação Com qualquer um Sem te levar Meu irmão Deixa eu concluir Pra você entender Não vou falar meu amigo E quando eu falo meu amigo Eu tô tirando Quando eu falo meu irmão É porque Eu tô falando com carinho Então, mas presta atenção Aí o que acontece Eles falam assim Você sabe por quê? Você lembra o dia Que eu fui recrutar o cara E o ADM tava lá Vendo tudo? Não Se você vai lá Negociar com o cara O cara virar pra você Perguntar Quem que é o 01 É fulano de tal E ele falar pra você Eu não negocio com você Eu negocio com o 01 Que é o que eles passaram Vai acontecer o quê? Você vai ficar bolado Você vai ligar pra mim na hora Ou eu não vou estar na cidade Então, a única coisa Tipo assim Que eu falei com o seu rende Você vai negociar Mas você vai negociar tudo Não, mas aí é que tá Opa, pera aí Calma 01 entre regra da cidade Entre nós Você pode falar Você tem Tá, pode falar Aí, tá vendo, rende? Tá vendo O que você não entende? É isso aí que você não entende? Eu entendo Eu entendo Mas cada um tem o seu ponto de vista Vai, fala Entende? Deixa eu terminar então Pra você entender Você pegou Ó, o Tutão pegou o contato do cara Eu nem sabia O Tutão conseguiu o contato do cara Aí o Tutão falou Nada, eu já tenho o contato do cara da arma Aí eu, beleza Só vou lá fechar a parceria com o cara O resto é com o rende Só que era só isso que eu tinha que fazer Se você achou o contato da munição Seja o que for Você só tem Você só tipo fala pra mim Eu falo pra Natasha Natasha, o cara tá aqui Vai nós três lá Vai nós dois lá Vai você e a Natasha lá Você vai negociar com o cara Só que o líder tá presente É isso que eu tô te falando Entendeu? Eu vou virar lá Simplesmente vou chegar lá E falar com o cara Pô, mano Você vai negociar a partida Agora você vai negociar com ele aqui Não mais ninguém, tá? É ele aqui Só Acabou É isso que eu tô te falando E já era Eu não me meto Mais uma porra nenhuma Mas não Você, tipo assim Você não entendeu nada na reunião E aí Quando começou a acontecer Entendi muito bem Você sabe que eu entendi muito bem Teve coisas que eu não só Fiquei sem pensamento Porque não seria da minha sábio Eu tô falando, gente Eu tô falando na reunião Que a gente fez Que a gente fez Você entrou na cal aqui E nem falou nada Você simplesmente tava na cal Nós tão falando Tão falando E você tá Qual foi esse dia, Neldo? E a gente tá falando Qual foi esse dia? Entendeu? Mas era Dá pra você ter falado Falou, galera Eu não tô participando Da reunião agora, não Porque aí Tipo assim A sua parte Eu pulava Eu falei a sua parte Conversando a sua parte Toda Todo mundo entendeu? Tanto é que o Tutão Falou pra você Depois o Tutão Falou, gente Eu acho que você tava Off na hora lá Pô, aí eu falei Cara, então eu falei Não, na reunião Não sai Então, não sai Por isso que vai ser atrito Da reunião Que nós fizemos Onde tava Nós todos sentados Mas você não saiu Mas você não ouviu Não Então Aí é que tá De repente ali na reunião Eu já falei pra você Que o que você estava Falando na reunião Eu já tava pilhado Já com coisa Que a gente já tinha Conversado no começo Meu amigo Meu irmão Entendeu? Agora você tá fazendo Recordar de uma situação Que realmente eu nem recordava Que eu tô pilhando Em várias coisas Naquele momento Que você já tava falando Você já falou Algumas coisas Que eu falei Puta Já tá Eu já tava falando Vai vir uma Babi Pra cima de mim Não Será que ele tá Com reflexo de Babi Lá eu falei Puta Será que ele já tá Ficando com reflexo De Babi Meu Não E aí O que acontece Falei Pra parar Tudo lá Expliquei Pra todo mundo Como é Tudo Beleza Aí pulou a sua parte Mas foi pra quê Foi pra meta De farm Que era esse negócio Que não tem Gente Não tem meta de farm Quem faz ganha Aí isso aí Foi a parte da reunião Tá tranquilinho Foi de boa Aí quando eu ouvi Sua voz na reunião Já tava na hora Foi de quê Foi em questão De regra Ele falou assim Pessoal Tem que olhar a regra Tal que não sei o quê Aí eu pensei O Rendi tá na reunião O tempo inteiro Mas na realidade Você não tava na reunião Tava Tava sim Porque o Tutão Falou que você não tava Lá na hora Você tava aqui Igual tá aqui Tá aparecendo aqui O Rendi Lá na mesa Você tava sentado Mas você não tava lá É isso que eu tô falando Porque tipo assim Não houve um questionamento De nada Do que a gente falou Aí agora No dia da negociação Aconteceu Gente A chance de nós perder Ele era grande É grande A chance de nós Perdermos o quê? É isso que eu tô te falando Cara Nós estamos Perder o quê? Perder Eu tô falando Perder credibilidade Rendi Jamais cara Que isso Desculpa A forma que eu falei Com o Chimbinha Desde o começo Ele entendeu Perfeitamente E jamais perderíamos Credibilidade Eu falei Eu sou 13 Tô indo falar com você Entendeu? Você não viu essa parte Que isso Credibilidade Eu tô te falando Não é com o Play Rendi Capacidade Não é a sua Negocial Capacidade Você fala Eu tô falando É dos ADM Se os caras Vem falar pra mim Uma coisa dessa Que a gente perdeu De credibilidade Eu saio na cidade Na hora Eu saio Se ele falasse Uma coisa dessa Pra mim Cara Você perdeu De credibilidade Eu falei Mano Aí você sabe Que Cara Então se prepara Porque se algum ADM Vem falar alguma coisa Atravessada Do nosso trabalho Valeu de mim Mano Então você já fica sabendo Porque o trabalho Que a gente tá fazendo E que eu faço Em paralelo Que ninguém fala nada Então é por isso mesmo Eu estou respeitando A gente tá tentando Fazer o trabalho E ele Vem falar uma coisa Que a gente Vem perder Descredibilidade Porque eu não fiz Uma coisa Em paralela Com a regra Não contra a regra Aí ele tá De onda Tá falando Com um molequinho De 16 anos Ele que tá falando Com um ADM De 16, 20 anos É isso que eu tô Entendeu? Então eu vou Não, Randy Não é de onda É isso aí É, mas o ADM Que conversou com a gente Tem 16 anos Não, o ADM Então, por isso Mas o ADM Aquele menininho A gente boa Tá falando assim Se alguém vir falar Alguma coisa Como já falaram Em primeiro lugar Pergunta E mano Quanto você teve, meu amigo Pra você tá vindo Falar umas horas Ah, principalmente A última Não foi uma vez Sabe pra quem eu falei isso? Pra aquele maluquinho Lá do Maresia Lá Que eu nem lembro O nome dele Seu amigo Arruma o micro Ele tá cortando Não é não É a minha net Aqui tá fora Eu lembro Eu lembro da Ah, mano A gente fica raciocinando Uma tarde de coisa Pra ver os malucos Que nem pensa Aí Tá de boa Os malucos Que nem pensa Que é vir falar Um monte de coisa Tá louco, mano Pô, vai Vai viver a vida Pra poder fazer Alguma coisa Em cima da gente Pra falar alguma coisa Não é nem pra falar É pra falar Porque por mais que seja um jogo A gente, porra, mano A gente faz uma coisa De uma forma adulta Não de uma forma Louca Tanto é que a gente tá A gente tá Como é que fala A gente tá Falando aqui Discutindo Como se fosse Como se fosse não Como se fosse uma empresa mesmo E tem mulheres Que nem faz isso Tem que obedecer, ué Tudo bem Mas eu não estou Só obedecendo Nada que eu fiz Foi contra alguma situação Da regra da cidade, cara Desculpa E eu li toda Você liu toda a regra De ponta a ponta? Você leu, Nando? Seja sincero A regra da cidade De ponta a ponta Então É difícil as galera lerem Eu não Eu leio Eu leio Porque daí eu leio Isso aí mal Essas regras Eu não li Então Tem algumas particularidades Que eu já estou pra fazer Que eu Aí é erro meu De não ter feito ainda Mas aqui Aí eu fico brisando Aí vem aqui Ou na hora Que é pra eu fazer mesmo Eu tô brisando em outra coisa Mas eu vou fazer A gente precisa se alinhar, meu irmão Não, mas então Aí Qual que é a outra parte Você falou Que entrava nisso aí A outra parte é o seguinte Você falou da Da parte da Das ações lá Cara Eu Quando eu falei com você Quando eu falei responsável Das ações e armas Você sabe muito bem Que eu cuido bem Cuido bem Organizo direito E nunca deu errado Me ouviu? Já sei o que é essa porra Que tá fazendo parar Essa porra, mano É o porra É esse negócio aqui Vou desinstalar Esse negócio Não quero Os caras Jogam comigo Também não quero jogar Esse negócio Tá louco Toda hora Vem com a zanhaca Aqui Esse também O que é isso? O que é isso? E aí, né? E aí E aí E aí E aí Mas tá gravando, né? Tá aí, Nando? Desfruta da viagem Obrigado Oi Oi Ah, o que aconteceu? Ah, cara, eu preciso contratar Hoje eu vou falar com o meu pai Falar, pai, ó Posso ligar por causa da internet? Porque eu não tô usando a dele Eu tô usando a do vizinho, que é melhor E aí, mesmo assim, é ruim Mas você tá usando o Wi-Fi? Eu tô usando o Wi-Fi ainda Tem nem dinheiro pra comprar o carro É porque usar o cabo do meu pai Mesmo assim vai ser ruim Sei lá Não, no cabo não é não A internet aqui é ruim também Então, a internet dele Bate 5,2 de download Até que fica bem Acho que eu vou ver se eu falo Eu furei a casa toda aqui Pra passar os cabos também Aqui, tipo Você viu lá a foto Com a bandeira da mesa? Vi Aqui é tipo aqueles quartinhos De empregada, sabe? É do lado da lavanderia Colado na cozinha Meu quarto, então que eu durmo É lá do outro lado Puta, não é nem aí Não é nem aqui não É tipo assim Que isso Jamais colocaria Meu computador na cama Ai, ó, ó Eu tô no meio da rua Se eu estou no meio da rua Por que o cara não para? Eu estou no meio da rua Eu não tava, tipo Eu tava com o caminhão Já basicamente Atravessado todo O carro veio com tudo E bateu no caminhão Você acha que é erro meu Ou é erro do Eurotruck? Depende da situação Ó, é um T Imagina que é um T Você tá indo numa rua E ela termina num T Certo? Termina numa travessada Só que o carro tava muito longe Quando eu entrei Ele veio na alta velocidade E não é a primeira vez Que acontece isso Mas quem tava com o sinal aberto? Não tem sinal Não tem? Não tem Ele não tem que parar Se ele ver o caminho No meio da rua? É erro Claro que é erro Não, mas aí tem que olhar A regra de trânsito Mas, mano O cara tava lá Mais de Se eu tivesse visto Dá mais de 500 metros 500 metros Só pra você ter uma noção Ou que seja 300 metros Ah, não Aí é erro dele É, é erro do porro Não, e outra E o que eu quero dizer Se eu estou com um caminhão No meio da rua Você não vai ver um caminhão No meio da rua Você não vai brincar? Ele veio sem frear Ele me bateu sem frear É isso que eu tô falando Ele bateu sem frear Ele me bateu Ah, daqui 10 milhões Ele me bateu sem frear E aí dá quem? Multa em quem? Porque bateu É, claro que não rende, né? É, claro que é em mim, né? Sem dinheiro Pelo menos aqui Eu tô arrumando o trocadinho Aos poucos Eu tô conseguindo Minha quirera É o seguinte Quando você falou pra mim Ah Quando eu falei Ah, então tá Eu fico responsável da regra É que assim Eu vejo Pessoas que vieram depois Eles ficam palpitando Em coisas que já tá combinada É tipo Não que eu não aceite Mas nessa questão das ações Você sabe muito bem Que toda a minha questão De organização de compra De ir pro local Distribuir Foi sempre certo Correto? Sim, justamente por isso Que eu deixei bem Você sabe que eu analiso Pra falar Não, você é um cara bom Você é não sei o que E tipo assim Eu não quero receber Eu quero receber palpite Mas eu gostaria Que nós conversamos Até pra que eu tivesse Puta aí Pra que eu tivesse Como responsável eu mesmo Não, a ordem sairia de mim Auxiliada com vocês Vocês que eu falo É você A Nath É que eu checo Por mais que eu falhe Eu checo O que a gente decidir Ele tá Não pilha tanto Não pilha como eu pilho Já o tutão Que entrou depois Ele dá umas Que nem eu comprei as armas Por quê? Porque o tutão pilhou E depois ele tirou o pé Lá no final Eu não falei nada Se você tá lá no vídeo É só você assistir o vídeo Você vai ver Não, sei o que Beleza Meti marcha Meti a marcha Sem consultar Não sei o que Achei que esse dinheiro podia Agir por emoção Por uma pilha Do tutão No caso E depois De repente Eu vi o tutão Meio que tirando Porque ele era O que tinha mais O que tinha salário E aí E aí ele queria a arma Você entendeu O que era o ponto Que eu tava falando Então E aí eu falei Porra Quer dizer que o cara Não vai também falar Que deu De repente Mas tudo bem Segurei a bronca Segurei Falei que realmente Foi minha questão E dei opinião Falei Bom Vocês querem pegar a arma Vocês pegam Mas se A minha A minha decisão Como o responsável Eu achei errado Mas ninguém vai pegar a arma Seria essa Não tem que pegar a arma Vai sair pra rua Não tem que sair pra rua Você tem que chegar pra mim E falar assim Heide Negócio é o seguinte Preciso sair pra Preciso que você Resolva A história de Passar e ir pra rua Eu ia falar Nandão Negócio é o seguinte Aí você ia falar Mas você não ia chegar E falar Sai pra rua Não seria do seu direito Você entendeu o que eu quero dizer Questão de outra situação Que você falar Você falou assim Que pega esse Pega esse Não, não, não Vamos selecionar E eu vou analisar Porque eu sou o responsável Porque senão Eu vou perder o tesão E aí é você que tem que entender Se você quer fazer isso ou não Agora nós estamos nos alinhando Mais uma rotina É uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça Só rapidinho Eu vou falar devagar Pra você entender Nós estamos numa facção De droga É meio que se nós fossemos de uma favela Aqui não existe só um tipo de ação A gente tem que assaltar Tem que fazer caixinha Tem que fazer lojinha Tem que fazer banco central Tem que fazer tudo o que tiver de legal na cidade A gente tem que fazer Só que o que acontece As ações que tem obrigação de ter regra É tudo por sua conta Que é você que sabe cuidar disso Agora sair pra assaltar Pegar uma arma num baú Os caras vão ter direito Cada um a sua arma Então, Nando Sai fora do que eu gostaria Não, não Mas aí não sai Sabe por quê? Então, tipo assim De tarde Você não tá aqui Os meninos querem entrar Querem fazer uma ação Querem fazer um caixinho Roubar uma lojinha Eles não vão poder É isso que eu tô te falando Não, não Mas aí é que tá, Nando Sairia a autorização de mim Eu iria autorizar Você sabe que eu iria autorizar Só que eu não quero que os outros Venham atrapalhar essa parte Porque eu quero fazer um controle Você fala assim Ah, cara, pode fazer? Eu vou falar, pode fazer Ô, cara, essa semana Cara, eu acho que não dá pra você fazer Quer dizer É porque assim Você fala dos meninos que entram à tarde Se eu ver que o cara É um cara bom Que sabe atirar E vai dar retorno Ele vai ter passe livre comigo Em qualquer horário Se eu ver que o cara Quer pegar a arma E não é bom Mas quer pra fazer Eu falo, ó No caso assim, ó Cara, você pega Se caso você perder Meu, você só vai ter esse direito Eu quero fazer Entendeu? Entendeu? Claro Entendeu o que eu quis dizer? Se eu pego um roper Vamos falar do roperto Não viu o cara atirar Ele chamou no peito Não chamou no peito? Eu sei Aí Peraí, deixa eu continuar Ele não chamou no peito? Então tá Ele vai lá Vai atirar Aí eu vou ver Porra, roperto Caramba, mano Você mandou bem Livre passo pra você E mais um Pegar quando você tiver Porque de repente Precisa de dois Independente de quem é Livre pra você Traz o farm Agora A questão Do que vai trazer Do farm Disso Cara Você sabe Que eu sou daquele jeito De fazer O farmzinho Mas aí O que ele vai trazer Do farm Da regra Já sai da meu sada Porque não é mais controle De administração financeira Se você vai falar Se você vai falar Que tanto por tanto É do cara Tanto por tanto Por cara Aí já não é do meu Eu não posso Eu posso te orientar Se você passar pra mim E falar Eu falo assim Ah, Nando Se você acha Que você Aí eu vou te dar A orientação Que é o que você Sempre Que nem você Falou com a droga Mas O controle De quem vai O que vai Agora Entendeu o que eu falei O que ele vai trazer De farm De negócio de rua De banco Aí você Entra E a gente decide Junto um bom senso Que é o que a gente Está sempre fazendo Agora Decidir Quem vai fazer O farm na rua O farm na lojinha O farm não sei o que É só pra gente Não ficar perdendo Um armado de governo Então Agora eu vou colocar Pra você entender Agora eu vou colocar Pra você entender E se eu fizer Você sabe E você vai ver Que vai dar certo Se eu fizer Exatamente o que eu estou pensando Você está interferindo No livre-arbito É isso Você sabe por que Que o Miguel Quis sair da mecânica Não ganhei do meu jeito Ah, não ganhei do meu jeito Não é do seu jeito Você sabe por que Que vocês não quiseram Ficar junto com a Babi Porque você Está sendo o mesmo Que ela É isso que eu estou te falando Você não pode interferir Eu não estou pedindo Não, não, não Aí é que está O cara vai ter direito Agora deixa eu te falar Agora deixa eu te falar Se eu entro Eu já resolvi Uma solução pra isso Enquanto depois você fala Eu falo Ó, se eu entro Numa favela Eu Entrei numa facção Eu automaticamente Eu vou ganhar Uma arma e munição Essa arma é minha Particular minha Correto? Se eu quero Ó, deu horário de assalto agora Corrente Vai fazer a ação agora Não vou não, mano Vou meter um assalto ali Se precisar Manda no rádio Porque eu estou no rádio É isso que eu estou te falando O cara está livre A arma dele O que ele comprou Particular Ele pode fazer O que ele quiser Agora A arma do Baú Eu não posso Tipo assim Chegar Para o menininho E eles Até membros Que de repente É que assim Para o cara se tornar Membro nosso Eu acredito Que ele já vai estar Muito bem alinhado Com a gente Para ter acesso A outra arma Até eu Até eu que seja As armas que estão no baú Estão sob o seu controle Estão sendo controladas Eu não posso chegar lá Nem eu Nem a Nath Chegar lá e pegar Vou pegar uma pistola Que eu não vou sair desarmado Não, você vai chegar E virar e falar assim Galera, quem pegou Uma pistola que estava aqui Não interessa quem foi Você que é responsável por isso Porque se eu chegar E falar assim Gente, você falou Que pediu um milhão Para comprar arma Eu não estou vendo arma Nenhuma no baú É isso que eu estou te falando Então, tipo assim Vai bater as contas Exatamente Só que Agora a partir do momento Que você deu uma arma Particular para o cara Para a facção Deu uma arma particular Para o cara Ele faz o que ele quiser Claro Aí você tem 20 armas no baú Eu falei de controle Da arma De toda hora Ficar perdendo Vem pegar a arma da facção E aí Tira direito de outro Tira seu direito Que chega a sua noite Meu direito De sua noite É isso que eu quis dizer Não, mas olha aqui Ele perdeu a arma Aí esse cara Que não é tão bom Falar assim Cara, você pode pegar a arma do baú Só que você tem um limite de 3 Aí vamos falar que o Roberto é bom Roberto Cara, perder, perder Eu vou fazer o que? Mas eu sei que você é bom Então se perder 4, 5 armas por semana Eu sei que você vai trazer muito mais Entendeu o que eu quis dizer? Diferente de eu falar para os baianos Você tem direito a 3 Porque eu sei que os baianos Não vão conseguir me trazer tudo Mas se ele quiser fazer com a arma dele Tranquilo Se eles quiserem E outra mais Vamos supor que a gente consiga Uma negociação boa De armas Os caras fazem desconto Se eles quiserem comprar a arma Junto com a gente Ou dá Fazer tudo que assim Entendeu, né? Tipo Para não ter que ir lá pedir Lá na porta Eles compram Eles dão dinheiro Da parte deles E vai pagar o valor Que se a gente estiver pagando a menos Eles vão pagar o valor Que está a menos Agora A arma que eu vou dar Da facção É uma arma mais controlada É uma arma que Por centeira Se ele for usar Para fazer ação de rua Ou ação Tem que dar um retorno Para 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 a facção Porque ele está usando Uma chave de feina nossa Então Ele tem que trazer Pelo menos Uma porcentagem Da parafusadeira Que ele está usando Você concorda? Puta Bate o caminho Sim Entendeu? Então Então Não Mas o que eu estou Querendo te colocar É só o seguinte Tudo isso que você falou Está dentro de tudo Que foi combinado Você só tem que entender Que a forma Que você está falando Todo mundo vai entender Que só vai pegar arma Se você falar Que pode pegar Independente Do que Você só vai poder fazer O que quiser Se você falar Que quer A arma do baú Sim A arma particular dele Ele pode fazer O que ele quiser Ele pode fazer O que ele quiser Na hora que ele quiser Qual é o problema? Não Mas o lucro Que ele tiver Se ele quiser Doar um trocado Para a facção Ele doa Senão Pode meter margem É dele Agora Utilizar A arma Do baú Que é Que é uma ferramenta Da empresa Aí ele tem que Pelo menos Dar uma porcentagem E Por controle Porque E essa E essa Ferramenta É passível De se perder Então Não vou cobrar Se perder Mas eu vou dar Um limite Para quem não é tão bom É, não, não Você tem que cobrar Se perder Você tem que cobrar Aí é que está Se perdeu Você tem que cobrar Só se o cara Perder muito Agora eu vou ficar Cobrando o Roberto Tem que ter uma regra Tem que ter uma regra No início Para o baú manter Porque depois Que a gente vai chegar Sim Aí eu até entendo Que você falou É melhor botar Essa regra de começo Porque daí os caras Não vão ficar pegando Vai pensar duas vezes Antes de pegar uma arma Antes de pegar uma arma Só que Concordo com você Então Só que E eu já estava pensando Em fazer isso depois Controlando do meu jeito O que vai acontecer O que vai acontecer? Ele falou Mano É o seguinte Você tem sua arma Essa arma aqui é sua Deu o horário de assalto Vai para a rua O que você vai assaltar lá É seus Agora se você quiser Fazer uma ação Por exemplo Você quer fazer um Pô Estou precisando fazer um caixinho ali Vai no REND Se o REND Não tiver Eu posso até Eu posso estar O REND Não está Eu posso até Olha o que eu posso fazer Para você E vou passar Para ele Entendeu? Porque às vezes Um exemplo Você vai e fala assim Você chega Me manda mensagem Falando Não vou poder ir hoje Mano Eu vou te mandar No particular Aqui Falando REND Vou ter que pegar Uma arma Para o menino Para ele fazer Isso e isso Beleza Afinal que você chegar Você já cobra dele Não mas Aí a gente pode fazer A questão da arma Eu não quero Ficar tendo Esse bate-papo Eu quero fazer Que nem você Eu quero fazer Que nem você faz No farm da droga Tirou Colocou Fotinha Sim Não é Aí eu não preciso Ficar ligando Em whatsapp Estou lá Dois Três dias Preciso viajar Vamos supor Dá certo E porque Isso Se a gente se alinhar Esquece Maldivas A gente está criando Uma empresa Essa empresa pode ir Para qualquer lugar Brode Concorda não? Sim Então é o seguinte Esse sistema de fotinha aí É isso que eu quero No sistema das armas Da vacação Das balas Tirou Guardou Tirou Guardou Só foto Foto Aí é obviamente Que envolve um pouco mais Porque se ele trazer Dali Ele tem que fazer Uma outra foto Para você Que é a do farm Que é outros 500 É trabalhoso? Vai dar certo E fica quem quer Fazer direito Sim Mas então E não acredito Que essa foto É tão trabalhada Pender uma arma Não precisa Dar arma É que assim De retorno Aí a gente vai Bolando A melhor forma Para não ter Também A gente realmente Tem que ficar Dependente De responder Fora daqui Sim Não Porque a arma Ela vai ficar Ela vai ficar Num baú De quem A gente já Está considerando O cara Que já Está jogando Ideia Vai ficar Em baú De um Outro Enfim Né Sim Então Mas só que aí Aqui está O que Era a parada Que eu estava Querendo fazer Também Então Mas só que aí Por exemplo Igual estou te falando Eles vão poder Fazer assalto direto Vai fazer caixinha Que é Só que eles Tem que ter Aí é que já Entra outra parte Que eu estou te falando Que é onde você entra Eu não tenho nada A ver com isso É as ferramentas Que precisa Ah eu vou fazer Um caixinha Tipo assim Isso aí Você já tem que ter Um controle No seguinte A lockpick é mil O cara tem que te entregar Pelo menos dois mil sujos É Isso aí não estava Passando pela minha cabeça Entendeu Ele tem que Por que Porque Ia chegar uma hora Que nem está acontecendo Agora Que é o que você está falando Mas é Eu nem estava Com isso na cabeça Que isso faz parte Da minha alçada Que é Então Porque Tudo de equipamento Desde É aí que está É que faz parte É Aí a gente vai se alinhando Porque Se você realmente For falar isso Não é só arma e bala É colete É lockpick É serra É bomba É É energético Que é tudo Que faz parte da ação Mas que não seria ruim Para eu controlar Sem problema nenhum Desde que Realmente Esse negócio Eu Dê as fotos Aconteça Não Mas isso vai acontecer Isso aí Já tem que Já vamos marcar Já ir falar Isso aí também A lockpick Está sendo vendida Aonde Então Aí que está Agora Hoje Eu não sei Que essa porra Desse vai vir Me estar dando zica O cara das armas lá A negociação Que eu estou fazendo Com o cara das armas Gente É tipo assim Que acontece o que Você lembra Aquela reunião Que teve ali Daqueles caras lá Para a menina Passar a meta Para a gente Sim Isso foi cobrado Deles também Eles Ele 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 fez Uma encomenda De 500 drogas Só que ele falou Comigo lá Ele chegou Mano Está acontecendo o seguinte Eu estou com o baú lotado E eu tive que encomendar Eu falei Mano Isso é fácil de resolver Eu vou girar A sua droga Entendeu Vou girar Ele está com o baú lotado Ele não precisa de droga Se ele não está tendo tempo Para vender Eu preciso vender O Canadá O Canadá Não O cara das armas Ele tem droga lá E não vende Não vende Tipo assim Porque ele não tem Ele não tem prazo Para vender Entendeu Ou não tem gente Para vender Ele tem de quem Ele tem droga minha E tem Ele tem droga O Chibinha Você está falando Chibinha é Então ele ligou ontem E falou Não então cara Desculpa aí A gente está ainda passando Por um momento aí De falta de dinheiro Mas ele queria falar com você Não pode falar com ele Sobre droga Que ele queira comprar Eu falei Não Aí você pode falar direto Com o Canadá Com o que ele já te resolve Sim Então aí O que eu falei com ele Que tipo Meio que eu ia precisar De umas armas Meio que negociar em droga E rodar a droga Para vender para ele Entendeu Por exemplo Pai irmão Eu preciso de 25 Ah beleza 25 vai dar 1 milhão e 200 Beleza Eu vou te passar Tudo em droga 1 milhão e 200 Só que aí eu faço o seguinte Eu posso passar a droga Para você E vender ela para você E fica 20% Tipo Fica 20% Entendeu Aí ou seja A arma vai cair A gente aviãozinho dele Hã? A gente viraria O aviãozinho dele É Meio que o aviãozinho dele Só que o que acontece A arma para a gente Está saindo aí Em torno de Mais cara Não 300 400 mil Coisa de 1 milhão Vai sair por isso Entendeu Por que A droga A droga minha Eu fabricando A droga A gente pagou 62 Na pistola Quanto que vai sair Nessa brincadeira Então 20 pistola 20 pistola Vai sair 1 milhão e 200 20 pistola Vai sair 1 milhão e 200 Para mim Dar esse 1 milhão e 200 Para ele Em droga Eu teria que dar Cerca de umas 2 mil drogas Para ele Ou mais Entendeu? Só que o que vai acontecer Nessas 2 mil drogas Eu vou passar a droga Para ele Fechar o negócio Que foi feito a troca Só que ele não vai ter O tempo para vender Ele vai me devolver a droga E eu vou vender a droga Para ele Vou devolver o dinheiro sujo Para ele Da droga E aí E aí tá Aí agora vai sobrar Uma porcentagem E essa porcentagem O que você vai fazer com ela? Vai pagar Para quem vendeu? Não Não Aí seja a negociação Da faca Porque Você tem que resolver isso Porque vai sobrar Se você está vendendo Você já está tirando o seu Não Mas é menos ainda Vai dividir entre 3 Não Se você está vendendo O salário que vocês estão fazendo Vai dividir entre 3 Eu não estou ligando Mas você está entendendo O que eu estou falando Você não está entendendo Mas você não entendeu Não vai tirar nada De ninguém Meu filho Eu só estou pagando a dívida Com o que eu já faço Você não tem que vender droga Mas então Tá Para você ganhar Presta atenção Para você ganhar seu salário Você não tem que vender droga Mas a galera Vai ficar ciente Que a gente não vai ter dinheiro Para pagar Ninguém sabe disso Ninguém sabe disso Essa negociação Que eu estou fazendo Ninguém sabe O que eu estou te explicando É o seguinte Eu não tenho que fabricar 2 mil drogas Em vez de eu fabricar Essas 2 mil drogas Eu vou pegar Que está no baú do cara E pôr lá Para vocês venderem Ah porque já está fabricado Ah Entendeu Na fabricação Tem o custo de Ah tá Essas 2 mil drogas Que droga Que droga que é Não Pode ser a minha mesmo Eu não estou vendendo Eu não vendi a droga Para você Eu já peguei o dinheiro Da droga já Porque eu já te vendi a droga Não já Aí eu vou vender a droga Para você Agora Agora eu vou vender a droga Para você Mas eu vendo Só que eu quero 20% Para o modelo Aí os 20% É o que vocês estão fazendo O que vocês estão vendendo É a parte sua A facção só vai ficar com arma Não vai ficar com lucro Não Esse é que tá A única coisa que eu vou fazer Eu vou trocar Só que para o cara Não ficar lá E eu precisar trocar Sempre trocar Eu não vou precisar Ficar fabricando droga demais Entendeu É que aí teria que Fabricar para eles Não vende E fabricar para nós Para nós vender É Eu vou fabricar para eles Eles não vão vender Então eu vou voltar Com a droga E vou vender Vou vender a droga Para eles Só que Para mim fazer Esse trabalho Para eles Eu quero 20% Entendeu Aí ou seja Se eu vendi Sem droga E deu 100 mil 20 mil é meu Ou seja Esses 20 mil É de quem foi vender a droga Que já é o salário Ele normal Porque o nosso A gente já pegou na arma Da facção Ela já pegou em arma Não Não tem Os seus Não entram O lucro Estou falando O lucro Que seria da facção Já foi feito A negociação Presta atenção Presta atenção O que você vai entender agora Se você chegar lá agora Na facção Abrir o baú Pegar uma droga E vender Você sabe De quem que droga é aquela Você não sabe Você só simplesmente Está indo lá vender Pegar o seu salário E passar a parte da facção Não é? A parte que você está passando Com a facção É a parte do cara Eu estou pagando ele Do mesmo jeito Só que porém Como se fosse uma prestação E ele vai te dar Essas armas quando? Assim que eu entregar a droga Ele me dá a arma Entreguei a droga Me dá a arma Entreguei a droga Me dá a arma Aí eu volto com a droga Se ele falar assim Essa semana você deixa a droga Que eu vou vender Melhor ainda Aí eu vou fabricar mais droga Para poder vender Não, mas daí Não precisa nem levar a droga Ele vai falar A droga está pronta Tem que levar para Registrar no baú Isso E aí a gente vai pegar a droga Lá para pegar E daí ele vai ter que pegar a droga Lá no baú dele? Não, como é que é? Eu passo a droga para ele hoje E busco amanhã, entendeu? Ah, entendi Só fica lá para fazer um giro Isso Ele vai ter que dar um printzinho Postar lá e tal Ah, entendi Para a prefeitura Ou então Ou então eu posso fazer o seguinte Eu não preciso nem pegar Uma porcentagem para ele Eu posso pegar a droga com ele E ser meio que um banco para ele Entendeu? Vou comprar arma no dinheiro Claro, porque No decorrer disso aí Eu vou conseguir juntar uma grana Que foi o que eu falei com ele Mano, eu vou conseguir Vou girar a sua droga E juntar uma grana Por quê? Eu posso fazer o seguinte Eu não preciso nem cobrar porcentagem Eu posso ir lá falar com ele Falar, mano Então deixa a droga comigo Que eu vou vender para outros Assim que você falar Oh, Nando Eu preciso da droga agora Vou fazer para você só droga E te empregar na hora Entendeu? Ele não está fazendo nada com a droga E isso aí não é só com ele Eu vou negociar com um monte de gente Isso aí Que eu vou levantar uma nota alta Com isso aí É, porque daí a gente não fabrica para nós Fabrica para eles E vende para eles Vende para eles Na realidade vai acontecer o quê? A gente vai ficar só rodando a mesma droga A mesma droga vai ficar Sai do nosso baú Vai para o dele E volta no outro dia Tudo preparado Podemos partir Agora Mas a parte lá Você entendeu agora, né? O quê? Do negócio da A sua função no negócio lá Que você está achando Que estava ficando meio excluído Você entendeu como é que funciona, né? Ah Entendi Mas é assim É Eu tenho que deixar rolar E ver como é uma das Não, não é deixar rolar Você tem que já falar A gente já tem que já falar isso já Assim Você me abriu uma série de coisas Agora Deve ter que relacionar coisas Que eu nem estava relacionando Porque assim O que eu quero dizer é assim Para eu sair também correndo atrás de agora As coisas Não adianta de muito Eu preciso de você Na verdade Agora eu nem posso tomar frente Dessa negociação realmente que eu quero Porque O que você está me apresentando agora Eu não tenho que Não tem nem como eu ir Tem que ser com você mesmo E Não, não E eu participar só dessa primeira reunião Que eu gostaria Não, mas aí é que está, Rendi Eu negocio Eu negocio com o cara A sua forma de pagamento Encomenda é você, filho Não, mas entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim Quando você for falar com o cara Também nem preciso estar de primeira Mas Mas aí Eu já entendi que Meu Agora Essa forma que você vai fazer Tem que ser você Falar com todo mundo mesmo E depois que negociar Eu só administro Mas aí é que está, Rendi Eu negocio Igual Você já tem o número dele Agora eu estou negociando Com a menina das munição Vou passar o número para você E falar Eu preciso entrar em contato com a pessoa Primeira vez E falar A partir de agora Eu não entro em contato com você mais É o meu gerente de ação Ele vai estar sempre falando É, mas aí é que está Agora também é De primeiro Você vai fazer aquelas negociações Que você está fazendo aí De dar droga E eles dão os produtos Porque senão a gente vai Não, não, mas aí já está Rendi Mas aí a única coisa que você vai fazer É chegar Ligar para o cara E falar Mano, eu preciso de 500 É 10 armas Eu preciso de 500 munição Ele simplesmente vai te mandar E você vai passar para mim E eu já sei O que eu tenho que pagar ele Entendeu? Você não tem que falar assim Quantas drogas eu tenho que passar A Lockpick está lá no porto Ou está com alguém? A Lockpick O cartão Tem gente Tem gente na cidade Mano, por que ele não está dando Para entrar aqui, velho? Não estou conseguindo entrar Nessa bagaça da cidade, não O RR é na cidade aqui, olha Então, gente Agora outra coisa Outro negócio que eu tenho que falar É junto com você e o Ismael Junto, mano Que é o Mas o que é do Ismael? Hã? O que é que você quer falar Para mim, Ismael? Não, velho Mas o negócio tem É bom falar com os dois juntos Senão eu tenho que falar duas vezes, mano Que é o negócio do salário ali, velho O que é que tem? Tipo assim Tem que caminhar todo mundo junto, mano Eu sei, mas o Ismael está Meio que vocês estão Não está nem aí para isso aí Você falou de fazer farming? Não é farmar É vender a droga E pegar o seu salário, velho Entendeu? Tipo assim Porque está todo mundo caminhando junto ali E a porcentagem é baixa É justamente para todo mundo Ganhar dinheiro rápido Mas o seu Ismael Não está respeitando isso Você fala que a gente Não está saindo para vender Não É Meio que mais ou menos isso aí Além de vocês não estarem saindo para vender Vocês não estão Nem esquentando a cabeça também Ah, não Eu sei que eu estou Tentando me alinhar em várias coisas, né Brod? Só que tipo assim Igual eu fico vendo lá Às vezes você fala Pô, achei que eu ia sair com alguém Mano Eu peguei minha droga Meti o pé sozinho Todo mundo faz isso, cara Se tem alguém na hora ali para ir Não, bora Bora junto Então vamos embora Não dá para ficar enrolando Aí tipo Vocês vão falar Aí tem hora que é Pô, gente Você está onde? Ah, eu estou em tal lugar aqui Assim, assim, assim Aí eu preciso disso Eu preciso daquilo Pô Quando eu tenho Eu tento ajudar, mano Mas quando eu não tenho Não tem como Não tem o que fazer Aí eu fico o quê? Eu fico calado Aí a pessoa vai achar o quê? Pô, o cara não está dando nem ideia Não está nem aí O Ismael, cara Pô, fiquei na moral, mano Estou decepcionado com o cara, mano Eu gosto do cara para caralho Deu dinheiro para o cara comprar Moto para o cara para amar Eu estou vendo Ismael com o carro para lá Carro para cá Moto, moto diferente Mas o salário daqui é bom nem nada E querendo ou não Eu preciso que vocês façam o seu salário Para poder entrar dinheiro também Para a facção Entendeu? Aí meio que Fica Está lá no É, nessa aí eu vou Você sabe que eu não sou tão fã, né? Ah, mas ninguém erra Eu já não pus meta justamente por isso O que eu posso fazer, eu faço Eu já não pus meta para isso, mano Que é para não Pô, olha ali Tipo, igual Cara, eu Sem brincadeira, velho Eu odeio fazer rota, velho Mas eu me esforço o máximo possível Para um chegar lá e falar Porra, olha o líder, mano Olha o líder, está armando para caralho Porra, eu tipo, tento dar o exemplo, cara Para não Tipo assim, as pessoas vão falar assim Pô, o cara está cheio de dinheiro Mas olha lá a tabela lá Ralei e feito um condenante Passei raiva o dia inteiro ali, ó Andando, andando A pé no norte lá Minha moto quebrou Postando foto lá no grupo lá Você viu o carro capotou Andei dali até lá na puta Que pariu para arrumar uma garagem E está de boa Pô, é isso que acontece Eu já entendi Eu já entendi Entendeu? Queria te ajudar a comprar Queria te ajudar a comprar a moto lá Pô, eu falei Vou esperar, mano Não, quando eu estiver com a grana aqui Eu vou ajudar a gente a comprar a moto lá Você não estava nem aí mais, mano Você nem, tipo Você meio que cagou Aí o Ismael É, cagou não É que eu já vinha desse desame Eu já estava Estou só prestando atenção E aí, obviamente Eu quando Pego um desânimo Na Dotec Você Entra no meu coração de novo É meio blindado Sabe, mano? Mas aí que dá Você mesmo desanima você, cara Você está doido É Mas aí é claro que Aos poucos Que nem Hoje você foi Falando uma coisa Que me clareou outras coisas Não, então Mas igual aqui, ó Você tem a maior sorte Que eu te ouço, mano Mas a curtir a facção Eu não consegui ainda Eu não consegui ainda curtir Às vezes eu falo com a Natasha Tipo, ela fica assim Nossa, você falou que ia Arrumar um jeito Para todo mundo Divertir e tal Com não sei o que Mas você mesmo não está Falei, mano Não tem como eu divertir É, mas aqui também A gente pegou uma economia É surpresa essa economia Para nós Mas isso aqui E o que eu estou gostando mais É isso, mano Está difícil para caralho Eu só não quero Gente Atravessando Olha lá Eu estou no meio da rua O caminhão ia bater Olha lá Agora ele parou Se eu não parasse Ele ia meter Não é alterão Parece que o sensor Não está ligado Essa bosta E assim Eu gosto Tipo assim Eu até agora Na verdade Ontem eu morri Não sei se vocês ouviram Eu falando Você ouviu eu falando Tipo assim Eu não estou falando Que vocês têm que farmar Igual um camelo Mas faz pelo menos Um salário Para chegar no domingo E você está com uma grana Tipo, durante a semana Você está com uma grana Razoável Porque Você vai ali Para um pão Para um leite Uma mistura Sim Sim Porque tipo assim Você vai ficar refém De entrar na cidade Só quando tiver alguém Entendeu? O Ismael Pô O Ismael Cara Eu gosto do Ismael Para caramba Porque o Ismael É determinado Para caramba Mas aí A partir do momento Que eu pus a regra Que não tem Se não é obrigado A farmar O Ismael Está fazendo mais nada O Ismael Está tranquilo Ontem Ontem Tipo assim Eu falei Galera Vamos pegar O que você esperava O Ismael Não Mas o Ismael Você tem que O Ismael Você tem que Não Claro Entenda o que você falou Da confiança O Ismael Você só tem que saber Como falar Mas o Ismael O que você pede Para ele fazer Ele faz Por isso eu estou falando Se souber falar com ele O que você quer falar com ele Eu nunca neguei nada Para ele Aí na hora que eu cobrar Alguma coisa dele Ele falar que não dá Eu falei Eu vou aceitar Eu falei Não, beleza Você está certo Você está certo Vou fazer o que? Eu não estou te comprando Porque tipo Eu não estou cobrando O que eu dei Eu não estou cobrando O que eu dei Só que eu acho errado O cara ter me pedido A parada para uma coisa E não está fazendo Só para você ver Eu peguei meu salário Semana passada Foi o que? Eu acho que se não me engano Foi 400 e poucos mil Eu dei Na verdade toda vez Que eu chamo o Ismael Para fazer uma rota Ele fala Ah não Já fiquei Atra de toda Ah não Mas eu não sei O que ele ficou fazendo A tarde toda também Mas ele ficou A tarde toda Você sabe na hora Ele ficou a tarde toda? No lixeiro Fazendo para ele Não para nós Eu não vou ficar trabalhando legal Desculpa Não vou Tipo assim O cara está Se for assim Então vamos todo mundo Para o lixeiro Para ganhar dinheiro limpo A facção que se foda O que eu te perguntei? O que você quer? Eu te perguntei o que? Eu falei O que você quer? Que eu trabalhe lá no lixeiro? Não, não Ou você quer que eu trabalhe Para a facção? Só estou dando um exemplo Eu não quero trabalhar legal Já vi que não dá mal grana A última vez que eu trabalhei no lixeiro O caminhão sumiu Perdi toda a rota Não é minha braia Mas já era Sai fora Se eu tiver que fazer a rotinha E esse Aí eu falei Não, tipo Vocês meteram um salarinho ali De 250 mil ali na semana Você já vai ver como é que já muda Você já fica bonito Sabe o que desanima? Já é diferente Principalmente o Ismael Eu mais ou menos Eu não peguei nada até agora não O Ismael está acostumado A ficar rico rápido E aí se desanima ele 250 por semana 250 ele fazendo o carro Olha aqui E aí para ele se desacostumar nisso Nando Salário 307 mil 307 mil 307 mil Ele conseguia em Em duas horas trampando Entendeu? Aí ele tem essa pilha Mas esse 307 mil Tá sim Mas aí Mas então Mas só que tá sim Porque eu fiz pouco Mas você entende o que eu quero dizer De ele Desanimar né Puta de um trabalho Olha qual risco de perder Não mas ele desanimar Porque ele não tá sabendo Não tá sabendo fazer conta mano Porque ele tem tudo aqui Pra poder ajudar ele Ó Vou te dar um exemplo Você tá trabalhando Você tá trabalhando aqui E aí tchacão Beleza? Você tá me fazendo farm aqui Olha aqui meu salário 307 mil livre A facção vai ter que me dar Uma arma Eu não vou ter que comprar arma A facção vai ter que me dar Um Vou fazer uma ação Ele vai ter que me dar um colete Vai ter que me dar um energético Vai ter que me dar Porque eu tô livre disso aí Meu salário é meu 307 aqui é meu Não tem que comprar nada Pra facção Mas aí Aqui Eu tô falando assim Ele está acostumado Na amaresia De todo dia trocar de carro O Ismael tá acostumado Na amaresia De todo dia Trocar de carro E aí Isso aí tem que trampar E sem fazer nada Só ficar ali Ah desculpa Mas se ele não ajudar a gente Mas se ele não ajudar a gente Mas aí eu tô falando Agora você tem que saber Puta merda Que caralho O que tá acontecendo aí gente Não Só o negócio do farm Só que eu tô falando Com o Randy aqui O Ismael é pra estar aqui também Vou falar com ele depois Entendeu? É em questão do salário ali Porque tipo Às vezes o cara Oh Randy Às vezes você acha Que é difícil Essa rota aqui Não é esse horário agora Eu já peguei Toda a manhã da rota Pra mim é difícil Se os polícias vêm até Mas aí é que tá Não é difícil Pra mim o chato É porque quando os polícias Vêm O script da polícia Me deixa muito Mais pesado Mas deixa eu te explicar Acho que é injusto O que eu quero dizer Deixa eu te explicar uma coisa Olha o momento exato Pra você Agora que você tava No Eurotruck Você tipo assim Você foca sua live Não vou fazer live agora não Vou fazer meu salarinho Ali rapidão Você entra lá gente 40 minutos Você faz 200 minutos Não faço nada Mais sem live Aí a regra é minha Não Você não vai ficar Farmando na live É isso que eu tô te falando Eu vou farmar Eu vou farmar Não faço nada Sem live Sem clipar É isso que eu quero dizer É a regra do canal rende É a regra no mínimo No canal rende Mas então Você pode até clipar Mas esse é o horário Que você fazer farm Porque na hora que a polícia Entrar A polícia vai entrar Já tá na hora de clicar Então Nandô Fiquei dois meses Sem encostar no computador Porque eu fiquei sem internet Você não acha Que eu vou encostar Por causa de farm Eu vou encostar Você não tá entendendo Eu não tô falando Que você vai encostar Por causa de farm Eu tô falando Que você vai ter tempo Pra fazer os negócios Tô falando que eu não vou fazer farm Não vou fazer nada de jogo Sem estar em live Sem estar gravando Não vou fazer nada No computador mais Eu criei isso Com regra Mas hoje eu não tô mais ligando Fica tranquilo Eu vou tentar Dar uma prioridade Na moral Eu já perdi O jeito de falar Com você já Não tem jeito Eu falo que isso é uma coisa Você entende outra Eu tô falando Que se você não quer Fazer farm em live Você não precisa estar em live Mas se você falou Que vai gravar tudo Não tem problema Eu tô te falando O horário pra você fazer Entendeu? Tipo Esse horário agora Agora fodeu Agora já é 7 horas Agora vai estar em pico Mas De 5 horas da tarde Até 6 horas Até 7 horas É o horário que a cidade Tem o que? 10 players? Você entra lá Faz sua rotinha Suar Faz uma musiquinha Na live E aí galera Daqui a pouco Vou fazer uma nota aqui Daqui a pouco Vai ter uma açãozinha mais tarde Pra que não sei o que Beleza A minha programação Eu sempre Quanto tempo eu fico No IP Fazendo live Ou gravando Eu não fico Mocota Eu não vou entrar No E5 Sair Pra depois voltar Eu prefiro fazer Uma história só Então eu tenho também Minha 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 programação Comigo mesmo Aqui De acordo com o que Eu estou Do meu ânimo Que nem agora Eu nem ia Eu até falei Pro meu pai Vou chegar Tô mal Vou dormir Pra que? Pra que eu Ficasse mais Acordado A tarde E podesse virar A noite Até umas 4 da manhã Que tem Eu quero fazer Clipe de outros jogos Que eu já não faço Desde lá de Morteoga Que eu quero fazer A noite Que não tem tanto barulho Que não tem lá O cachorro batindo Só que aí Do nada Cheguei Aí eu Desperto Tomo banho Comi um negocinho Então o que você tem agora Depois do euro O que eu vou fazer Eu vou pra lá Mas eu não consigo Entrar lá Porque senão Eu já tenho que Emendado uma hora Aí fica cansativo O vibe E aí na hora Que eu tô cansado É a hora que vai começar Um negócio Entendeu O que eu quis dizer Eu não vou entrar Todo dia Então eu prefiro Ter um horário Onde que tá todo mundo Pra quê? Agora eu entro Pra fazer o farm Pra mim Isso não é interessante Já como Aqui na parte do canal Eu prefiro entrar E aí você tá falando Ah, que questão Da polícia Que eu falei Eu não tô Por mais que tenha vindo Eu tô querendo fazer RP Eu tô querendo fazer Uma situação diferente Não tô ligando Se a polícia me pegar Porque eu quero fazer Esse RP também É legal Sim Mas o que eu tô Mas antes Realmente Eu falei Pô, eu não quero É só o horário tranquilo Pra você não estressar Fazer essa parte Sim, sim É, mas eu tenho que Me transformar com isso E outra Acho que o menino Colocou um negócio De correr hoje Eu acho Tomara que ele tenha colocado Que daí vai mudar Minha vida Vai mudar Minha vida Ontem Só pra você ter uma noção Sabe o que eu fui fazer No GTA Online Ontem Eu fui fazer uns robos Mas eu mudei a pistola Não tô mais caro Apesar Qual que é A Five No online Não é A A PT É a pistola Hein, Nando A que? A Five No GTA Online É a pistola Não é isso? Como é que é A Five No GTA É a pistola É a mais fraquinha É a mais fraquinha Não é a .50 Isso O que é a .50? Não, não A Five Ela não é fraquinha Não .50 é aquela Que dá um tiro só Não, mas é PT É igual a Five Você já viu Você já viu Aquele filme Então, mas você já viu Aquele filme Conexão Jamaica Tenho ainda aqui Mas você já assistiu Ele já? Já Há várias vezes Principalmente na hora Que a mina Tá tomando banho Aquela gostosa Você viu aquela quadrada Você viu aquela quadrada Que aquele negão Puxa Uma quadrada grandona Você já viu Uma pistola grandona Que ele puxa Da calça Pô, só se eu der um play Aqui Aquilo ali é a .50 Desert Eagle Tá, mas então A Five É a mais fraquinha Do GTA Online Tô certo ou não tô? Não A mais fraquinha Do GTA Online É a pajutinha lá Eu sei Uma pequenininha Então Não é essa aí Eu vou dar entrada Do GTA Online agora Foi até bom você falar Tem uma Five Quer fazer lá Um negócio Em série Não É, você falou Que não tá entrando Na cidade Eu Agora dá uma zoada Lá Não tenho Não, agora eu vou fazer Só essa cara Então, mas você Mas você entendeu A parada aí É, papagaio Chegou na hora Chegou na hora Pronto Já valeu Eu tô falando lá Já dá Também Eu tô Mas tudo bem Vai Já valeu Vai Já valeu Do mato Viu Papai Silvestre Papai não tá Desanimado Nem um pouquinho Acho que não Não, não tô Não O Randy que falou Que tá desanimado Tô falando cedo Eu não tô porra nenhuma Eu tô cheio de pique O que que acontece Tem que trabalhar Só, né Sim, mano Mas só que tipo assim Eu tô falando Você Mas o Randy Meio que Esquece Que tá nem aí Por parar da faca Porque Olha o salário Seu ali, cara Pô, fiquei mó tristão Mano, eu por mim Eu faço meu salário Só pra nós se divertir Meu irmão O Ren O Ismael Mas só que tem que pensar Então, é isso que eu falei Que agora você vai ter que Sabedoria pra falar com ele Tenta ter sabedoria Pra falar com ele Senão você não vai conseguir Colocar na cabeça dele Não, você É porque Tipo assim Eu não quero Que o cara Fica fazendo meta Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Não Mas pelo menos Ajuda ele Fazer um salarinho Ali Porque vai ajudar Todo mundo Igual agora Que nem ontem Ontem eu surgiu Ele fiz uma graninha Igual agora Vai Já vou fazer outra grana Essa é o corre Vai ter o Só que ele acha Que você tá fazendo Muito pouco Vai ter que pagar a arma Tudo belezinha Não, mas olha pra você ver Vai fazer Ó, vou dar um exemplo E já dá o exemplo da nota Pra que ele entenda, né Porque também Não pode passar despercebido Não, mas Uma arma Eu ganhei de graça Mas as outras É porque é da rachada Uma hora Você vai perder ela E aí Como é que a facção Vai te comprar uma arma Se você não fez nem Pra pagar ela Ah, minhas armas Não vou dar uma coisa não Entendeu? Aí tipo O que que vai acontecer Você lembra que o Tom Que foi reclamando lá Que não ia tirar do salário Pra pagar por outro Porque Vai acontecer isso Os caras Todo mundo vai reclamar Que tá trabalhando Na bancária Eu sei hoje Ou eu Ou o bancário Eu já te falei A cena que cada um Tem que comprar Uma arma É melhor Vai ter dor de cabeça Pois mais Você tem que fazer ação E aí Não dá uma parte De dinheiro A pessoa E se não tiver Se não tiver Não participa Bye bye É que tá Não quero que Alguém fica de fora Porque não tem dinheiro Não, mas aí Se ficou de fora É porque não quis E a luta Porque mesmo trabalhando Sempre tem uma hora Duas pra farmar Não, mas aí Aí é que tal O cara intestino De duas horas Focada mesmo O cara faz Uma grana preta É que o cara Faz 15 minutos De rota E larga fora 20 minutos Pois é Mas a questão Tipo assim Que isso prejudica A facção É isso que eu tô falando O que ele quer dizer Que por você Não trabalhar Você O que ele quer dizer É o seguinte Se tanto você Quanto eu Não trabalharmos A gente A gente deixa De ganhar E também A gente não Não dá A parte da facção Pra que ela cresça E eu falei Pra ele Eu sei Que eu sei Qual é o seu desanio Você tá acostumado A trocar de carro Por dia Todo dia Você vem aparecer Com um carro Diferente na mecânica Porque mecânica Você ganhava Um milhão Um dia Esse daí Tá botando a palavra Da minha boca Não Eu tô falando Aqui é diferente Aqui é essa questão De a gente ganhar Eu sei que E eu falei Pro Nando Eu falei Nando A gente que ficou Muito acostumado Em ter dinheiro É só trabalhar É meio A gente fica Meio resistente Nessa questão De Querem trabalhar Muito Pra não ganhar Nada Se o que não Mecânica Eu tô Todos os dias Pra farmácia E eu fico Um preço Direto Já pra correr De forma Uma semana Direta Assim Não adianta Deixa eu falar Pra vocês Uma coisa Falar pra vocês Bem a verdade Uma coisa Vocês viram As duas metas Minha lá Que eu bati Eu não tenho Um real Na conta Eu não tenho Dinheiro Tá Mas tu como Assumeu de chefe Tu tá apoiando Os caras lá Né meu Tô apoiando Todo mundo Mas ninguém O que eu tô falando É isso Agora já era Mas aí é que tá Se nós não trabalhar Todo mundo Pra todo mundo Andar junto Não tem como Eu me matar Pra caralho Pra poder ajudar Os outros E ninguém me ajudar Tipo Eu faço Eu trabalho Nessa porra Só trabalho De tiro Vai Irmão Você falou Pra mim Que tinha que comprar Um mapa Que tinha Que ter As duas carretas As duas carretas Tá aqui Pra mim Comprar Por 152 mil O duplo Com a cidade original A gente nunca A gente nunca Esquentou a cabeça Mas o último Tem Tá disponível Aqui ó É E que é igual Que eu tenho É refrigerado Duplo Ele custa 236 Mas ele só Tá bloqueado Tá disponível Eu acho que Quando eu chegar No level 23 Eu cumpro Quer dizer Que eu não preciso Comprar Exatamente Aquele mapa Que você falou Não tem É aquele mapa Original Mas depois Eu vou ver Então Quando eu for Comprar o mapa Qualquer coisa Eu tô na Mas a gente Vai fazer Um online De qualquer Capacidade Tipo assim Não é Não é Ficar chamando A atenção Nada não É só que A tabela Tá lá Aí fica Meio Antes de comprar Mas é que Só falta uma cidade Assim que quiser Uma cidade Se eu tiver Eu vou comprar Mas eu te ligo Fica tranquilo Na hora que eu for Comprar Eu te ligo Aí Só não tem O 12 de eixo Entendeu Que é liberado Mano Eu não morrendo De fome Nem de sede Só pra dar Uns rodé Com nós Ele tá 12 eixo Não tem Um de 6 Tá A luta Tá ligado Lá tem 3 Eixos Tem 3 Na carreta De trás E 3 Aqui tá liberada Só tem 2 Eixos Na carreta De trás E 3 Na frente Mas não é Refrigerado Mas demorou Eu tô com os caras Aqui na cal Eu só queria te Perfalar isso Depois eu converso Então direitinho Tô aqui na cal Mas a gente acha Que vai fazer Um running Por que? Eu rompi os arquivos Do Windows E sumiu tudo Não liga mais Puta que Bastard Aí eu tenho que Arrumar aqui Demorou Falou Tchau Tchau Puta que Ô Leandro Ô Leandro Ô Leandro Leandro Tá aí? Quem tá aí na cal Ô Ismael Ô Leandro Oi? Creb falou que Não sei o que aconteceu Com o computador Que corrompeu tudo Meu Com o Windows Puta O rap O que esses caras Faz Pô Vocês viram Eu mandei um monte De foto Ninguém nem deu A letra Falando Ô O que é que eu Eu também sou Nossa sinestese Mas o meu Tá limpíssimo Aí amanhã Depois que eu for No dentista Eu tô Cabeça milhão De inteiro Tô com a cabeça Milhão Onde é trabalho Ah tu tá cheio Ele preocupa tanto Se separou É trabalho Um monte de coisa Como é que não vai tá Com problema na cabeça Tá foi então Tá foda mano Não Seu trabalho Tá horrível Vou finalizar Isso aqui Depois eu Cara Não Só quem sabe Sabe Ô Ismael Valeu Você pula o trampo lá hoje